A gente mudou, não tem mais nada, trigo, leite, açúcar, nada. Falei, nossa, que beleza, né? Tua vida agora mudou, as crianças se adaptaram bem. Não, 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 só pra gente, né? Com as crianças é sacanagem, doutor. Falei, como é que é? Com as crianças é sacanagem tirar o açúcar e o leite, deixar eles... Isso aqui é só, é pra vocês, a inversão de valores aí. Uma brincadeira só, tá? Só lembrando desse casal que tomou uma broca minha na sala. E aí que eles perceberam a inocência desse pensamento. Que é comum, né? De achar que você vai privar um filho e fazê-lo sofrer. Você tá... Um filho tem que saber ouvir ou não. E mesmo quando não entende, aceitar esse não. A gente tá viajando na maionese querendo que o filho seja tão amigo e compreenda todos os seus sims ou não. Menos, né? Por isso que eu tenho essa geração frágil aí. Dão minhas viajadas, né moça? Me perdoe. Então vamos lá. Ômega 3 pra criança especialmente tem duas frações, né? De ácidos graxos. O EPA, que é mais cardiovascular. E o DHA, que é mais neuro e imunomodulador. Especialmente ômega 3 com DHA alto. No Brasil, um excelente ômega 3 pra esse nível. Especialmente pra mulheres gestantes. Tomando uma cápsula somente. Porque o prescrito são duas cápsulas no pote. Do ômega 3 da Dr. First. Ele tem 400 miligramas de EPA e 1.001 grama de DHA pra cada duas cápsulas. Você toma uma cápsula, você tem exatamente 500 miligramas. Isso é excelente durante a gestação e toda a infância pra todos os seus filhos. O ômega que toda criança precisa e toda mamãe deve tomar na gestação. E vitamina D, lógico, né? Durante toda a vida, pelo menos 2, 3 mil. Sem pressa.